e fez quase 15 milhões de reais, não foi 20 não, quem que tá com menos e quem que tá mais? Tá entre 15 e 20 ali? É, ninguém bateu, hein? É difícil contar, né, gente? Também é muito dinheiro, né? Entre 15 e 20 milhões de reais. Esse foi o valor encontrado ontem em espécie, dinheiro vivo na casa do empresário Gleidson Acácio dos Santos. Ele foi preso pela operação da Polícia Federal, além desse valor na casa, ele tinha também cerca de 147 milhões de reais em bitcoins. A moeda virtual. A reportagem completa agora é de Lucas Madureira. Sem nem falar esse valor, rodou. 13 milhões 825 mil e 91 reais. Era tanto dinheiro vivo que os policiais federais precisaram contratar uma empresa de valores para fazer a contagem das notas. Os policiais ainda encontraram 100 libras esterlinas em espécie, o equivalente a 717 reais. Todo esse dinheiro estava na mansão de Gleidson Acácio dos Santos, em um condomínio de luxo em Itaiangá. O empresário de 38 anos foi o principal alvo da Operação Criptos, deflagrada ontem pela Polícia Federal para desarticular uma organização criminosa responsável por fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas. Na garagem da mansão, ainda tinham 21 carros de luxo. Nos outros cômodos foram encontrados relógios de alto valor, joias, celulares e documentos, que também foram apreendidos durante a operação. Além das malas com dinheiro vivo, carros e outros objetos de valor, os policiais federais também apreenderam 591 bitcoins durante a operação. Toda essa quantidade de dinheiro virtual na cotação de hoje equivale a quase 150 milhões de reais. A Polícia Federal informou que o dinheiro será liquidado e depositado em uma conta bancária para ficar à disposição da Justiça. A Polícia Federal estima que esta seja a maior apreensão de criptomoedas e valores em espécies somados já feita pela corporação. Ao todo, ontem foram cumpridos sete mandados de prisão e 15 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e no Distrito Federal. Além de Gleitson, outras quatro pessoas também foram presas na operação. A sede da empresa do Gleitson, a GAS Consultoria Bitcoin, também foi alvo de busca e apreensão em Cabo Frio, a cidade que ficou conhecida como o Novo Egito por causa das pirâmides financeiras. Gleitson foi garçom até 2014 em um restaurante chique na Orla Bardô, em Búzios, cidade vizinha a Cabo Frio, e recebia pouco mais de 800 reais na época. Em um vídeo com um pronunciamento de Gleitson postado ontem nas redes sociais, o empresário fala da antiga profissão. Eu fui garçom, sim. Tenho orgulho. Sabia que os nossos primeiros clientes foram os garçons? Em sete anos, Gleitson se tornou milionário e movimentou pelo menos 2 bilhões de reais na empresa suspeita de aplicar o golpe, conhecido como Pirâmide. No vídeo postado, ele também se defendeu das acusações. Não recomendo, não faço nenhuma recomendação de investimento. Eu simplesmente presto consultoria privada. E a Constituição Brasileira me permite isso. E nós não fazemos oferta pública. Nunca fizemos. Por isso não temos site. Para as pessoas que têm dinheiro investido na empresa, fica um medo do prejuízo. Um áudio que circula nas redes sociais promete que, apesar da prisão do Gleitson, os pagamentos vão continuar sendo feitos. Os pagamentos, a GS, não depende só do Gleitson. Os pagamentos já estão sendo feitos normalmente. Nenhum pagamento atrasou ou vai atrasar, tá? A GS é um livro aberto para as autoridades. Estamos aqui, inclusive, para ensinar esse mercado, para que as autoridades possam prender todo golpista, todo estelonatário. A GS é um livro aberto para as autoridades.